Olho nos seus olhos, me meio a tanto branco, parece mentira que eu trouxe de cara. Que és o pequeno, que eu envalei, que adormecia, logo em meus braços, aquele que sorria. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Respondeu, voltava, que se encarregava. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Olhar o céu, e quando rezava, ficava em sério. Amém, seu amigo, o céu cantado, o céu cantado, o céu cantado, o amor voltará. Ao seu Pai eterno, torne pequeno, torne meu amigo, a quem eu entreguei, por o meu caminho. Como em nada é, naquela luz, eis aqui, tua terra, eis aqui, tua escrava. Amém.